Olá, boa tarde. Hoje, 25 de julho de 2021, fiz um poema em 2018 que se chama Nordeste. O Nordeste tem beleza e riqueza pra se mostrar. Quem ainda não conhece, vale a pena visitar. Terra de muita cultura e tradição. Terra do Xote, Xaxá de Ubaião. Terra de Luz Gonzaga, o eterno rei do Ubaião. Sivuca, Dominguinho, Marinês. Maria Bonita e Lampião. Terra de muita cultura e tradição. Nordeste do meu coração.